Francisco de Assis Peixoto é prefeito pela terceira vez do município de São Simão, no interior de Goiás. Os indícios que sustentaram a prisão vieram de um vídeo feito durante uma conversa com um adolescente. Na primeira chamada de vídeo ele já apareceu nu, mexendo nas partes íntimas. Aí meu filho, mãe, olha aqui, aí eu corri e vi. A família procurou o Ministério Público que começou uma investigação a partir da troca de mensagens gravadas pelo adolescente. Pelo menos outras seis pessoas foram ouvidas e disseram aos promotores que foram vítimas do prefeito, quando ainda eram crianças ou adolescentes. É o caso desse servidor público que hoje tem 30 anos. Ele diz que sofreu abuso sexual dos 9 aos 16 anos de idade. Do fundo do meu coração eu achava que ele tinha parado com isso, que era uma fase que passou, que não estava acontecendo mais. Mas na semana passada veio tudo à tona novamente. O prefeito teve a prisão preventiva decretada por crime contra a dignidade sexual de menor. Segundo o Ministério Público, ele ficou calado durante o interrogatório. Por nota, a prefeitura de São Simão disse que as denúncias são infundadas. Um advogado de Francisco foi procurado, mas não quis falar.